A gente volta com o Isael Espíndola. O Isael tem mais informações pra gente agora do setor policial. O Isael Espíndola, quais são as informações da polícia? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Foi um final de semana aí marcado com muitas ocorrências. E o mais triste, ocorrências envolvendo mulheres, importunação e também violência doméstica. A gente começa aí trazendo aí esse caso de importunação que aconteceu aí neste domingo, na madrugada já de domingo. Mas a mulher só registrou o caso às 20 horas lá na DEPAC. De acordo com o registro policial, essa mulher tem 28 anos e ela estava há cinco meses aí vivendo com um homem de 34 anos. Na noite do sábado, eles tiveram uma discussão, um desentendimento e este homem acabou saindo de casa e levando a chave com ele. Durante a madrugada, ele voltou, pulou o muro, entrou dentro da casa e se deitou com a mulher na cama. Ela notou que algo errado estava acontecendo e quando se despertou, ela viu que o homem estava com a mão por dentro da calcinha dela. Ela rapidamente se levantou, questionou essa conduta desse cidadão e o homem simplesmente levantou e foi embora novamente. Bom, o caso aconteceu aqui em Três Lagos e foi registrado lá na DEPAC. Ainda crimes envolvendo mulheres, viu? Uma mulher de 32 anos, Ana, foi vítima de violência doméstica na tarde desse domingo lá na rua Yamaguti Canquite. De acordo com o registro policial, o companheiro, né, foi que tomou aí o celular dela, jogou o celular no chão por conta de ciúmes. Depois dessa ação, ele ainda pegou um cabo de vassoura e começou aí a desferir vários golpes contra essa mulher nas pernas e também nas mãos, já que a mulher tentava se defender aí desses golpes. Tudo isso por conta de uma mensagem no aplicativo. Tanto o filho dessa mulher quanto os dois filhos deste homem presenciaram aí essa agressão. O caso foi registrado lá na DEPAC, viu, Ana? Daqui a pouco eu volto, Ana, já que você está tocando nesse assunto de obrigatoriedade do uso de máscara, né? A gente passou por um problema sério sobre a pandemia, onde o ser humano foi, preciso fazer sua reflexão, né? Nesse pós-pandemia, nós imaginávamos que a população estaria mais calma, mais afetiva um com o outro, mas não é isso não, viu? O povo está brigando mesmo. Daqui a pouco eu volto com mais ocorrências aqui em Três Lagoas, Ana.